A Língua dos Gatos A Língua dos Gatos é extremamente áspera, pois possui espinhos voltados para dentro feitos de queratina, o mesmo material que forma nossas unhas. Eles funcionam como um pente nos pelos do animal permitindo a higiene. O pênis dos gatos também possui espinhos voltados para baixo, com cerca de um milímetro de comprimento, que estimulam a ovulação na fêmea. Possivelmente é a causa dos ruídos altos, e muitas vezes assustadores, que os animais emitem durante a copulação. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Amém.